Marmúdito eliminado do Big Brother Brasil 18, no paredão triplo que contou com a permanência de Paula na casa e na falsa saída de Gleice, em conversa com o programa online Rede BBB, admitiu que se arrependeu do voto no último paredão que resultou em sua saída, foi burro e estou pagando por isso. Estou me sentindo uma trouxiane, mas na hora eu estava com muito ódio dos meninos. Fui pelo calor do momento, esperava que a Jéssica votaria no Wagner, algo que ela tinha decidido desde a saída do Lucas, essa foi a minha maior decepção. Passei a semana inteira falando que votaria nos meninos e votei, eu devia ter mudado o meu voto, me coloquei em muitos conflitos também, xinguei em árabe e não me arrependo. O sentimento de derrota é de não ver um deles, Caruso, Viegas e Wagner saindo. Se for estratégia, eu volto agora, ninguém mexe com a Gleice. Gleice, opina Marmude sobre relação de Gleice e Wagner polêmico, questionado sobre a veracidade dos sentimentos no relacionamento da amiga Gleice com Wagner, o ólogo foi taxativo. Por parte da Gleice, sim, por parte dele, acho que também, ele gosta dela. Se for estratégia, eu volto agora, porque ninguém mexe com a Gleice. Ainda sobre a amiga que votará como a nova líder da casa, o rondoniense dá palpite sobre quem ela indicará para o paredão, eu acho que ela vai no Diego, na Patrícia ou na Jéssica. Ela vai em um dos três. Lucas confirma o fim do relacionamento com a noiva, Ana Lúcia. Ainda durante o papo, Lucas que foi eliminado do programa uma semana antes de Marmude, esclareceu ao público que após admitir que trocou carícias com Jéssica dentro do programa, ele e a ex-noiva decidiram colocar um ponto final na relação. Ana Lúcia ficou muito famosa, ganhou milhares de seguidores e virou digital influencer, hoje, não estamos mais juntos, contudo, o empresário cearense ainda tem esperanças de reatar o relacionamento, ela ainda está muito magoada com tudo o que aconteceu. Por hora, a gente ainda não voltou, mas eu espero que ainda dê certo, eu não vou desistir dela. Eu vou tentar mostrar a ela que eu ainda a amo muito, e apesar de tudo o que aconteceu dentro da casa, a gente tem uma história muito longa, são quase 10 anos de história. E não são cinco semanas que podem apagar isso por Helena Marques.